Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu não tá começando um novo modo carreira aqui no SM21, que eu já fiz um há uns dois meses, eu acho, com o Atlético Paranaense. Eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição, vai lá dar uma olhada depois, beleza? Então, como vocês podem ver ali, eu já tava no save ali com o Real Madrid, mas isso não liga, então era só pra jogar por jogar, não tava ligando pra nada não. Então, o modo carreira que eu vou começar aqui vai ser com o Everton. E a gente vai tentar fazer eles brigarem pelo título da Premier League, brigar também pelo título da Champions League, que eu acho que vai ser algo bem difícil, porque na vida real, nem sei se pra Conference League eles foram, tá ligado? Confere aí, produção, porque produção sou eu, no caso. Bom, enfim, isso vocês não vão se importar, né? Mas, enfim, vou começar aqui, ó, com o Everton. Como vocês estão vendo aí na tela, pelo que eu fiz aí, o presidente espera que termine na metade superior da tabela. Então, em outras palavras, é basicamente se classificando pras ligas europeias. E falando em Everton, eu tô vendo o jogo deles aqui agora, tá ligado? Brighton e Everton. No final do... aí eu vou colocar o resultado aí, porque... Sei lá, não sei também por que não. Mas, enfim, então, o estádio é o Goodson Park, 40.157, e o orçamento distribuído é cerca de 66 milhões a 77 milhões. Então, a gente vai fazer, começando aqui, com o Everton. A gente espera uma boa carreira, pelo menos, né? Porque o Everton nunca foi... Tá, já chegou a ser assim, porque... Por exemplo, já chegou na... Não, na verdade, o Everton não é tudo isso, não. Não ganhou nenhuma Champions, nenhuma Europa League. Não é tudo isso, não. Então, a gente vai mudar essa história nesse modo carreira. Vamos fazer o Everton se tornar um dos maiores times do mundo. Então, enrolação, já vamos colocar aqui, ó, patrocinador. Vamos colocar aqui o que tem maior, que é o Goal, né? Beleza? Vamos selecionar aqui, já subiu 4 milhões e meio. Vamos começar já a fazer alterações na... Cadê? Aqui. Vamos já começar a fazer as alterações na... Aqui nas coisas, nas instalações, tá ligado? Porque daí a gente não vai ter feito nada e vai custar caro. Então, vamos colocar aqui. Atualizar. Vamos fazer isso em todos. Daí, eu... E, galera, também, só pra aumentar a receita, eu vou colocar o estádio. Eles estão reformando agora. Parece que vai ter outro, né? Então, eu vou colocar... Vou aumentar aqui, ó. Vou colocar bem ilustre aqui. 8 milhões. Vai ficar pronta aqui umas 30 semanas, pelo que eu conheço. 34 semanas, é. Então, vamos lá conhecer o nosso elenco pra dar uma olhada e colocar a melhor formação e as melhores táticas. Então, galera, o time titular é esse aqui, com Pickford no gol, Jim, Mina, Kim e Holgate na zaga, James Rodrigues no correr, Alan e o Obi, sei lá como é que fala, e também o Richarlison e o Calvert-Lewin lá no ataque. E o James Rodrigues e o Obi aqui estão fora de posição. Já vamos ajeitar aqui. E a gente tem que contratar algum cara pra zaga, pra lateral direita. Então, vamos ver aqui, ó. Capitão, Lucas Dinho. Vamos ver quem que tem o maior. O Pickford, tem um Overbone ali, né? Tem 26 anos. Um cara que vai evoluir bastante, né? Vamos colocar... O Alan tem 70 de falta. Certo isso? Não sei não, hein? Mas, enfim. Vamos colocar o Ramos Rodrigues aqui, né? E pra combater o escanteio, o Roy... O nome é Michael Keane, né? Roy Keane, tu fez tudo errado. Enfim. Vamos colocar aqui todas as táticas, aqui, ó. Amplidão mais estreito. Mentalidade muito ofensivo. Ritmo rápido. Disciplinado aqui, ó. Criatividade. Passes. Passes curto. Ataques pelo centro. Avançados. Rematar, né? Chutar assim sempre que possível. Jogo amplo. Cruzamentos de autoria. Como que vocês podem ver ali, ó. Variado. Não parece nada ali, ó. Mas... Cruzamento de autoria, ó. Como vocês podem ver aí, ó. É o cruzamento assim, né? Dessa forma que eu não sei muito explicar. Mas vocês podem ver, né? Jogar cruzamentos ao contrário, assim. E levar a bola até a área. Mas eu vou colocar cruzamentos de autoria. Que eu acho que vale um pouco mais a pena, tá ligado? Então, pressão. Vou colocar meio campo defensivo. Que assim, passou do meio campo, já vai direto, né? Faz as coisas. Desarmes. Eu vou colocar duro. Surpreendentemente. Linha defensiva. Vou colocar normal aqui. Não é nem muito pra frente, nem muito atrás. Então, vamos lá. Primeiro jogo contra o Cars Lyle. Ou sei lá como é que fala o nome do time lá. Nem vi muito bem. Lá no Goodson Park. Nossa, a maioria dos caras tem 40 e poucos de over. Meu Deus. Se a gente não ganhar de uns 2x0, nem comemoram, né? Enfim. Mas é só amistoso. Então, nem conta muito, né? Falando em 2x0, tá aqui, né, velho? 2x0, 10 mil pessoas. Nem isso, né? Caraca. Eu tô pensando ainda nas contratações aqui, galera. Mas vamos manter a bola baixinha por enquanto. Porque a gente não tem tanto dinheiro assim. A ponto de fazer contratações bombásticas. 50 e poucos mil pra um time da Premier League como o Everton não é muita coisa, não. Então, na verdade, galera, eu não vou querer gastar muita coisa. Muita, muita, sei lá, muita energia dos jogadores. Então, eu vou desmarcar os amistosos pra dar a gente ficar... Por exemplo, aqui, no jogo contra o Liverpool, a gente não tem nenhum problema, entendeu? Então, eu vou dar uma olhada ali no que pode ser proposta. Nossa, o Newcastle, 41 milhões. Ele aceita? Ah, vamos vender então, né? Porque eu não pretendo usar tanto ele, não. Mas, enfim, né? Relatório... Tá, isso aqui não importa. Tá, vamos lá, né? Vamos continuar. Ó, o contrato de jogadores expirou em breve. Então, eu vou colocar aqui um novo contrato pro Pickford. Porque ele vai ser dificílimo de achar um novo goleiro titular. Sem ser ele, né? E eu vou colocar também aqui pro Dinhê. Dinhê, não sei. Então, vamos lá. Eu tô aqui só pra sair essas coisas, né? Enfim, eu vou tentar ver alguma contratação aqui, galera. Então, o cara que eu vou tá trazendo aqui é o Jesus Corona, né? O nome dele não é muito agradável hoje em dia. Então, como ele tem 4 anos, eu ainda vou oferecer uns 35 pra ver como que eles vão. Porque já que o André Gomes vai pro Newcastle... Quer dizer, eu acho que ele vai, pelo menos, né? Daí eu vou ganhar bastante grana. E ele... Ó, como não apareceu o contrato, eles obviamente não aceitaram. Então... Ó, o André Gomes foi pro Newcastle. Então, como já tem como fazer isso... Porque agora é bem mais grana e eu não pretendia usar muito o André Gomes, não. Eu vou tentar ir atrás de um outro cara. E, galera, eu também esqueci de comentar sobre os treinos. Ah, eu mudei de ideia sobre os amistosos, porque acho que começar direto no Campeonato Nacional não é muito bom, não. Então, eu vou colocar aqui condição, atacante e tecnista. Mas a gente vai evoluindo as instalações aqui, galera. Então, tô pensando já nisso. E, então, no próximo episódio, a gente já volta aqui com as instalações quase prontas, né? Beleza? Então, galera, eu fiz um jogo aqui contra o Bolton. Foi 3x1. E eu acho que a gente chegou a estar perdendo, hein? A gente chegou. Se a gente perdesse pro Bolton... Mas, enfim, o próximo jogo é contra um tal de Torque United, tá? Acho, alguma coisa desse tipo. Eu vou dar uma olhada lá. Daí, nesse jogo, daí a gente já encerra o vídeo. E daí, depois, já vai pro próximo episódio. Então, falou... Não, tô zoando. Fica aí. Vamos simular mais esse jogo aqui. Tá ligado? Ó, galera. Resultado bom aí, hein? 4x0. No primeiro tempo, tava 0x0 ainda, né? Então... Galera, eu vou, então, encerrando o vídeo por aqui. Beleza? No próximo vídeo, a gente continua a nossa jornada aqui. A gente vai tentar ao máximo ganhar a Premier League. Chegar perto, pelo menos disso, né? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E... Falou! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.